Você que ouviu a palavra do bom Deus E quer abandonar agora os pecados seus Ore comigo esta humilde oração E de agora em diante você será meu irmão Vem Senhor habitar em meu ser Vem ó Filho de Deus comigo viver Transformai o meu pobre coração Venha fazer de mim um sincero cristão Se ouve agora lá no céu um alegre clamor São os anjos em festa louvando a Jesus o Senhor Por esta alma que se achava perdida Mas pelo sangue de Cristo ela está redimida Seu caminho agora é de luz Porque você aceitou ao bondoso Jesus Com certeza agora já tem preparada Junto com os salvos do céu A sua morada 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 A sua morada